Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero fazer essa Dorothy pra vocês verem. Eu vou ligar aqui o cronômetro, tá? Eu vou deixar ele ligado até o final pra vocês verem o tempo que eu levo. Eu já vou acelerar o vídeo pra não ficar muito longo, tá bom? É um processo bem demoradinho, mas eu quero muito que vocês vejam como é que eu faço os meus realismos, tá? Então, bora lá, vou acelerar o vídeo, no finalzinho eu volto. E aí 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 gente, tá finalizadinha olha que gracinha que ela ficou eu amei, foi a primeira vez que eu tentei fazer ela mudaria algumas coisas mas eu achei que ela ficou lindíssima eu copiei dessa impressão aqui que eu fiz eu achei até que ficou meio parecidinha eu achei que ficou linda honestamente depois de 56 minutos gente, olha só não é rápido como eu falei pra vocês o processo não é bonito mas no final sempre vale a pena espero que vocês tenham gostado da proposta e até o próximo